Bom dia, meu nome é Lucas Raposo, eu sou aluno de jogos digitais na FMIU de São Paulo e eu vou falar agora um pouquinho sobre a minha pesquisa. O meu artigo é sobre como a hiperinflação influencia os MMOs, as economias internas dos MMOs e como controlá-la. Você deve estar se perguntando qual a relação entre videogame, economia, MMO. Então, para entender a pesquisa é importante que a gente comece entendendo qual é o conceito de economia, qual a definição de economia. Diversos economistas diferentes trouxeram definições diferentes de economia, mas o que eu utilizei na minha pesquisa foi a definição de Leonard Robbins, que é uma das mais aceitas entre os economistas, que diz que economia nada mais é que o estudo das relações entre fins e meios escassos. O que é isso? Um exemplo, utilizando videogames, eu quero comprar uma porção de alguma coisa. Isso é o meu fim, é o meu objetivo. E eu vou comprar essa porção utilizando a moeda do jogo, o dinheiro. Esse é o meio pelo qual eu vou conseguir esse fim. E a economia nada mais é que toda essa relação. Dentro dos MMOs, apesar de você estar sendo representado por um avatar, o MMO nada mais é que um grupo de pessoas interagindo. E parte dessas interações são econômicas, são pessoas efetuando trocas dentro do jogo. São as pessoas utilizando seus meios para conseguirem seus fins. Ou seja, você utiliza da moeda do jogo para conseguir uma arma nova, ou você troca um item por outro com um jogador. E tudo isso são relações econômicas. Porém, as economias dentro dos MMOs, elas têm algumas diferenças bem grandes com a economia da nossa cidade. Dentre elas, dentro da economia dos MMOs, todos os jogadores têm a informação perfeita, ao contrário da nossa economia. Todos os jogadores têm acesso às diferentes ofertas, então eles sabem quanto que os diferentes jogadores estão cobrando, quanto que o jogo cobra por tal coisa. Ou seja, o mercado acaba sendo um pouco mais regulado, não tem distorções tão grandes em pontos diferentes. Outra coisa é que o mercado tem a menor probabilidade de ser controlado por poucos jogadores específicos. Ele é um mercado um pouco mais aberto, porque todos os jogadores têm acesso aos meios de produção. Então é muito difícil de um jogador ditar qual é o preço de algo, ou controlar o preço de algo, porque todos os jogadores têm acesso àquele meio de produção. Então, querendo ou não, a precificação dos produtos, o valor dos produtos vai ser equilibrado. E a maior diferença é a maneira como os bens são produzidos dentro do jogo. Porque dentro da nossa sociedade, o Estado controla a quantidade de dinheiro que é produzido, a quantidade da moeda. Já dentro dos MMOs, isso funciona de uma forma diferente. Porque no mundo real, o objetivo é que a moeda tenha valor, que a economia seja equilibrada. Já dentro do jogo, os objetivos são diferentes. É que o jogador se divirta, que ele evolua, que ele tenha uma boa experiência dentro do jogo. Então, uma das grandes diferenças é que dentro do jogo não existe esse controle tão grande de como a moeda é produzida. Porque não é o Estado que está produzindo, não é um órgão que produz essa moeda. É o próprio jogador que está produzindo esse dinheiro. Seja quando ele mata criaturas, seja quando ele completa missões, ou qualquer outra atividade que dê algum tipo de recompensa desse tipo para o jogador. E graças a isso, as economias dos MMOs tendem a ser hiperinflacionadas. Dentro da pesquisa, eu utilizei o conceito de inflação de Rabeler, que diz que inflação nada mais é que o excesso de um bem, o excesso de dinheiro, no caso. Porque o valor de um bem está extremamente atrelado à disponibilidade dele, à escassez. Quanto mais escasso for um bem, mais valioso ele é. Quanto mais difícil de encontrar algo, ele se torna mais valioso. Então, quanto mais fácil, quanto mais disponível, menos valioso esse bem se torna. E o jogo, dentro do MMO, não existe esse controle da quantidade de dinheiro para circular. Porque, como são os próprios jogadores que farmam o seu dinheiro, não tem como haver um controle tão grande quanto no estado. Então, isso acaba fazendo com que o jogo tenha uma economia hiperinflacionada. E é a função do game designer manter essa economia equilibrada. Já que é uma economia inflação, ela afasta novos jogadores. Porque a curva de progressão acaba sendo muito maior. Existe uma diferença muito grande entre novos jogadores e jogadores antigos. O jogador vê dificuldade de chegar num patamar econômico de um jogador mais antigo. Já que o valor do dinheiro está sempre descendo. Então, você precisa de mais e mais dinheiro para comprar itens. E também por uma questão logística. Já que, se o dinheiro está sempre sendo desvalorizado, o que resta do jogador vai investir esse dinheiro em algo que não vai flutuar tanto. Então, ao invés de manter a moeda, esse jogador vai comprar itens que vão manter o valor por mais tempo. O valor deles vai flutuar menos. E, graças a isso, o jogador vai ter uma segurança maior. Porém, na maior parte dos jogos, não existe limitação quanto a quanto dinheiro o jogador consegue carregar. Já, os itens são limitados. Seja a peso, seja a tamanho do inventário do jogador. O que limita a quantidade de bens do jogador. O que é desvantajoso. Já que é péssimo para o jogador evoluir e progredir dentro do jogo, mas tem que largar aquilo que ele lutou para conseguir. Dentro desse tipo de jogo, a gente tem quatro mecânicas principais que envolvem o sistema financeiro. Que seria a fonte de recursos, que nada mais é que aonde os recursos dos jogadores são gerados. Ou seja, coisas que tenham valor dentro do jogo. Seja um item, seja dinheiro especificamente. Ou qualquer outra coisa que seja um bem de troca para o jogador com o jogo e com os outros jogadores. E aí, em contrapartida, a gente tem a drenagem de recursos. Que é quando o jogo utiliza-se de artifícios para remover esse dinheiro do jogo, ao invés de injetar dinheiro do jogo. Nós temos a conversão de bens, de recursos. Seria, por exemplo, quando eu tenho madeira, tenho ferro. E aí eu converto esses itens em uma espada. Ou seja, eu estou alterando o valor dos meus recursos. E tornando-os recursos de forma diferente. E existem as trocas, que é onde esse recurso está trocando de agente dentro do jogo. O jogador transmitindo um item para o jogador. Esse valor está trocando de mouse. Cabe a game designer utilizar essas mecânicas para equilibrar a economia do jogo. Jogos diferentes usam essas mecânicas de maneiras diferentes. E existem diversos exemplos de jogos que fazem isso muito bem, outros que fazem mal. Mas os principais métodos para isso são, primeiramente, a venda de itens cosméticos com o dinheiro do jogo. Porque os itens cosméticos, eles têm um alto valor dentro do jogo. Eles são chamativos para os jogadores. Já que o jogador, ele quer mostrar que ele tem status, que ele é especial. Então esses itens cosméticos fazem os jogadores se sentirem melhor com seus personagens. Eles têm um alto valor dentro do jogo, na maioria das vezes. E a partir do momento que o jogador está comprando algo do jogo. Esse dinheiro está sendo removido da economia do jogo. O que ajuda a equilibrar essa economia. Nós temos também, além da venda de itens cosméticos, a gente tem a venda de itens consumíveis. Que são ainda melhores para os itens cosméticos, já que é algo cíclico. O jogador, ele sempre vai estar comprando itens consumíveis. Porque esses itens, eles vão dar algum tipo de vantagem para o jogador durante um curto período. E quando esse período acabou, ele precisa comprar novamente. Então, dentro de batalhas. Ou quando ele for tentar adquirir novos itens, etc. Tentar farmar dentro do jogo. Vai ser sempre vantajoso para o jogador adquirir itens consumíveis. Então, o jogador, ele vai comprar esses itens. E ele vai estar constantemente removendo também moedas dentro do jogo. O que ajuda, mais uma vez, a manter a economia equilibrada. Nós temos também a cobrança de taxas para as transações entre os jogadores. Ou seja, qualquer transação monetária que ocorra dentro do jogo, ela é taxada. Seja em forma de casa de leilões, como no WoW. Ou seja, de forma geral, qualquer transação, mesmo fora da casa de leilões, ela é taxada entre os jogadores. O que também ajuda a remover uma quantia de jogos ciclicamente. Então, o jogo sempre se mantém equilibrado graças a isso. Nós temos também a restauração de itens do jogador. Que também é um processo que se mantém sempre. Que é, por exemplo, eu tenho uma espada e essa espada tem uma vida útil. E toda vez que eu vou usando a espada, ela vai se danificando até que chega um momento que ela perde sua utilidade. E aí, o jogador precisa pagar para o jogo para que esse item seja restaurado. Esse método também é muito comum. E assim como os anteriores, ele é um método que está sempre se renovando. Porque os itens dos jogadores vão continuar se deteriorando e o jogador precisa renová-los. Então, também é um excelente método. Nós temos também a cobrança por serviços dentro do jogo. Então, por exemplo, serviço de transporte. O jogo cobra uma quantia para transportar o jogador. Ou para armazenar itens dos jogadores. E serviços desse tipo. Nós temos também, e já uma parte mais específica para e-mails pagos. Que seria a possibilidade do jogador pagar a mensalidade do jogo com a própria moeda do jogo. Nós temos um grande exemplo disso, que é o EVE Online. Que é um dos jogos, um dos e-mails que tem. Um sistema econômico mais complexo. E que os jogadores conseguem pagar a sua mensalidade com o dinheiro do jogo. Que é um dinheiro muito grande. O que vai remover muita moeda da economia. E além de ajudar no sistema econômico. Também é uma motivação para os jogadores mais novos. Que vão sempre buscar jogar mais e mais para conseguir dinheiro. E não precisar pagar a mensalidade com o dinheiro real. Enfim. E essa é uma forma que treina muito o dinheiro do jogo. Então é excelente. Mas enfim. A maneira como você implementa esses métodos dentro do seu jogo. Ele varia muito de acordo com o ambiente que o seu jogo se passa. Então cabe a game designer adaptar esses diferentes métodos ao ambiente que o seu jogo se passa. É muito importante o papel do game designer dentro da economia do jogo. Porque a economia afeta muito na experiência. Então é importantíssimo que haja uma economia equilibrada. E que o jogador possa usufruir da experiência do jogo. Sem ter que ser praticamente um economista. E ficar calculando ocorrência, dinheiro e etc. Que a economia mantenha-se simples. Então é importante que o game designer entenda a economia do seu jogo. E ele utiliza das ideias que foram apresentadas aqui no vídeo. E na pesquisa. Que ajudam a manter a economia equilibrada. E que melhorem a experiência do jogador. Basicamente é isso. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes. Infelizmente não pude comparecer ao evento. Mas espero que vocês estejam aproveitando muito bem. Gostaria de agradecer aos professores organizadores do DFAEL. É uma iniciativa extremamente importante. Influenciar e disseminar a produção discente. Dentro da academia. Na área de jogos digitais. Porque querendo ou não. Isso influencia muito na indústria. E como a nossa área evolui. Então é excelente. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes. Gostaria de agradecer a professora Elisiane. Minha orientadora. Gostaria de agradecer também a FMIU. Pela oportunidade da Bolsa de Iniciação Científica. E é basicamente isso. Muito obrigado a todos. Espero que tenha apreciado a minha pesquisa. Qualquer dúvida, sugestão, esse tipo de coisa. Meu e-mail está aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado.